Música Chegando aqui na 14ª Cavalgada da Fé de uma forma diferente Para levar para vocês do nosso canal Mazaropla, com todo o sertão Essa imagem bonita da Cavalgada de Nossa Senhora Aparecida Da cidade de São Miguel, Rio Grande do Norte Desse cavalão bonito, é o Campolina Machador Cavalo aqui do meu querido amigo Dr. Epitácio Fontes Ao qual me prestou para a gente iniciar Essa abertura aqui da Cavalgada Se inscrevam no canal, deixem aí o like E vamos lá meu povo, acompanhar a 14ª Cavalgada da Fé Em São Miguel, Rio Grande do Norte Estamos aqui dando a passada no cavalo Deixando ele aquecido para o percurso da Cavalgada Que vai ser pelas ruas de São Miguel Ao som da nossa madrinha Nossa Senhora Aparecida Mazaropla, com todo o sertão Já vai compartilhando o nosso canal Você que gosta de Cavalgada E deixando sua sugestão para os próximos vídeos Chama! 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida Dia da Criança Quantas crianças nós estamos encontrando aqui Na Cavalgada Prestigiando esse evento maravilhoso Olha os garotos aí Vem pra cá meu filho Com um pãozinho É criança montada e criança também observando Filma lá Velho companheiro de Cavalgada Doutor Epitácio Fontes Mais uma cavalgada né compadre Graças a Deus depois dessa pandemia Primeiro que o senhor está vindo né Depois da pandemia a primeira Resgata Nossa Senhora Aparecida E quem não quer um abraço para as ruas Paca o máscara aí Pode pegar a sua máscara Deixe aí que a fila anda compadre Nascavalgada Cama! A Cavalgada aqui de Nossa Senhora Aparecida Cavalgada da Fé E aí todo cantinho Enquanto não ganho 74 anos E olha o marabalho Que ele faz aí Vai Chama Isso é uma junta mola Vai levanta agora Depois você levanta Deixe aí Imagina outra coisa A gente é uma linda apresentação Da senhora Aparecida Lá da igreja Lá da igreja E faz sua música Homenageando a todos os cavaleiros Música 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 Importante que existiu Como justiça queres Que nossas mulheres Sejam construtoras Do Brasil Com alegria Paz da Nossa Senhora Ave Maria Paz da Nossa Senhora 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 Aparecida Paz da Nossa Senhora Aparecida Paz da Nossa Senhora 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 Legenda Adriana Zanotto